Você acha que nesse começo de jogo já dá pra diferenciar aquela amizade sincera daquela não tão sincera? Deu sim, deu pra saber, se dá, dando pra saber, na verdade, quem é, quem não é sim. Da onde eu venho, né? Então, a minha pergunta é como é que você pretende lidar com isso aí dentro? Pegar primeiro a prova de fazenda e indicar direto pra roça. É a Lini, né? Sim. Vamos lá, Lini, contigo. É o vermelho, eu e o Bill, a gente estabeleceu um caso de amor aqui. Entendi. Então, por amor é no Bill. Vamos lá. Aí, ó. Olha! Dá uma porta ali. A porta aberta? Essa estreia foi quente. Teve Marcos Mion quebrando o protocolo da Globo ao desejar boa sorte à colega Adriane Galisteu. Também teve ex-participante comentando nas redes. Teve Marcos Mion quebrando o site de Cicleta. Tchau. Tchau. Tchau.